Pode ser novo, pode ser velho, pode ser branco, negro ou amarelo, pode ser rico ou pobre, pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado, pode ser feliz ou infeliz, pode estar aqui ou já teve de novo, pode ter tido filhos ou adotados, pode ter casa ou morar na rua, pode usar terno ou campo. Pode ser velho ou humano, pode estar trabalhando ou desempregado, pode ser tanta coisa ou simplesmente. Pai é a experiência certa que nos encoraja a começar de novo. Pai é o ombro aluno que nos estimula a prosseguir em frente. Pai é o braço forte que nos deve ensaiando o riso de todo mundo. Pai é o olhar sincero que nos questiona com a pergunta verdadeira. Mas todos, sem faltar não sequer, fazem parte da criação. Que não só hoje, mas em todos os dias dessa vida, possam ser lembrados como aquele que muitas vezes não dormiu, muitas vezes ficou pensando na comida para levar para casa, muitas vezes engoliu sapos, muitas vezes chorou escondido, muitas vezes gargalhou, muitas vezes perdeu a hora, mas nunca deixou de pensar na coisa mais importante da sua vida, nós. As lupas brancas. A maçonaria operativa adotou o costume dos lupas de seus pedreiros aos atos para que não ferissem as mãos dos trabalhos. Ato que se estendeu até os dias de hoje como representação simbólica de proteção das mãos contra impurezas morais. Na cerimônia iniciática de ingresso na horta, já revestido em seu oriental, iniciado ou degenerado pelo mestre. Essas lupas são símbolo da vossa admissão no tempo da virtude e indicam pela sua brancura que nunca deveis manchá-las, mantendo as vossas mãos puras, longe das águas lodosas do vício. Entregando a um segundo par de lupas, exclama, Essas são destinadas àquela que mais direito tiveram a vossa destino e o vosso afeto. E ao oferecer as lupas à mulher, a maçonaria ratifica, como puro ato de amor, a candura que deve reinar no coração de seus adeptos. Lembra, com isso, o sentimento do dever e ribada com luta moral, o respeito à dignidade humana, o espírito de cabelidade. Levantar tempos à virtude e cavar mais lupas ao vício. Para a mulher, essencialmente, as lupas querem significar uma distinção à pureza moral, a honestidade, a lealdade ao companheiro que as ofertou como preto às suas virtudes. O fato de o homem só poder passar uma vez em vida pelo serimonial iniciático, reveste-o da maior beleza espiritual. A mulher escolhida é a única digna de tal distinção. Porque, maçonicamente, jamais ele terá a oportunidade de ofertar outro par de lupas brancas a qualquer outra mulher, nessas circunstâncias. Quando, por qualquer motivo, o sentimento humano atingir uma situação limite frente a um insucesso, que as ruas brancas evoquem as excelências morais, a retidão, a honradez e, sobretudo, o amor. Quando uma situação de apreensão, medo ou emergência se apresentar, e, se tiver sido a escolhida depositária da estima e do afeto do maçom, não hesite em exibir um par de lupas brancas. Se houver ali por perto um maçom, ele saberá que se trata de uma escolhida e, com certeza, lhe dará o apoio, o socorro, o respeito e a solidariedade que mereces. Por isso, nesse dia do maçom, nós, mulheres, mães ou companheiras de maçons, agradecemos essa distinção e essa segurança, rogando ao grande arquiteto do universo a sua proteção sobre os nossos maridos ou filhos e que ele sempre nos conserve no caminho das virtudes e do amor familiar. Bom, encerrando as homenagens, eu convido todos a lançar com a gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.